Sucesso dos Filhos de José Eu digo assim A Tereza já sentou, a Bruna tá no meio do mundo Ela foi barriar com o cara do 21 Essa história já tá dando de falar Botei as duas frente à frente Pra disputar, levantei o porta-malar Briguei o paredão, a Tereza senta A Bruna vai até o chão Os jurados deram o voto e tá na mão do locutor Eles que vão dizer qual das duas estourou Quem estourou, quem estourou Foi a Bruna do 21 do que caiu no meio do mundo Ou a Tereza que sentou Quem estourou, quem estourou Foi a Bruna do 21 do que caiu no meio do mundo Ou a Tereza que sentou Quem estourou, quem estourou Foi a Bruna do 21 do que caiu no meio do mundo Ou a Tereza que sentou Quem estourou, quem estourou Foi a Bruna do 21 que caiu no meio, não mudou a Tereza aqui Lá vai no ciclão, cedeza, estourado de morada nova Tamo junto, tamo forró No meu parceiro Tony, meu amador de São Paulo Eu ligo assim A Tereza já sentou a Bruna, tá no meio do mundo Ela foi barria com o cara do 21 Essa história já tá dando o que falar Botei as duas frente a frente pra disputar Levantei o porta-malar, liguei o paredão A Tereza senta, a Conda vai até o chão Os jurados eram mortos e tá na mão do locutor Eles que vão dizer qual das ruas estourou Quem estourou? Foi a Bruna do 21 que caiu no meio, não mudou a Tereza que sentou Quem estourou? Foi a Bruna do 21 que caiu no meio, não mudou a Tereza que sentou Quem estourou? Foi a Bruna do 21 que caiu no meio, não mudou a Tereza que sentou Quem estourou, quem estourou Foi afunado o fitiuno Que caiu no meio do mundo Uma tereza que sentiu Lorde, pra noções, o rei do forró E o pé na farra do alô Do forró Eita, forrózão Forró, forró, forró E o meu parceiro ano, você vê Eita, forrózão Ela é gostosa e tem um belo bumbum De rosto ela é a bruxa do 71 Ela é gostosa e tem um belo bumbum De rosto ela é a bruxa do 71 Forró, forró, forró Filho de José Oquevão M, confecções de portas, de nacionais Memorada nova Entrei no Instagram Pra ver a foto dela Não via rosto, só via bunda e perna O corpinho sarado Da cor do pecado Mas uma coisa me deixou muito desconfiado Ela perdeu a cabeça Só tira foto do pescoço pra baixo E quando não tá de costa Com certeza ela tá de lado Mas eu fui no Facebook Pra tirar a conclusão E quando eu cheguei lá Ela é gostosa e tem um belo bumbum De rosto ela é a bruxa do 71 Ela é gostosa e tem um belo bumbum De rosto ela é a bruxa do 71 Ela é gostosa e tem um belo bumbum De rosto ela é a bruxa do 71 Ela é gostosa e tem um belo bumbum De rosto ela é a bruxa do 71 E esse é Deus o moral Arronou o cerveja o nome dele Luciclão, cerveja o estourado de morada nova Entrei no Instagram pra ver a foto dela Não via rosto, só via bunda e merda O corpinho sarado, tacou do pecado Mas uma coisa me deixou muito desconfiado Ela perdeu a cabeça Só tira foto do pescoço pra baixo E quando não tá de costa Com certeza ela tá de lado Mas eu fui no Facebook Pra tirar a conclusão E quando eu cheguei lá Ela é gostosa e tem um belo bumbum De rosto ela é a bruxa do 71 Ela é gostosa e tem um belo bumbum De rosto ela é a bruxa do 71 Ela é gostosa e tem um belo bumbum De rosto ela é a bruxa do 71 Ela é gostosa e tem um belo bumbum De rosto ela é a bruxa do 71 Valedor, ensinamos pra todos Também tá com nóis É aqui que o malé cruz Meu parceiro vem nessa raiva Acaba aqui a gente forrozeiro Galera macho do gol no fanga Eita forrozão! Gordibra no sonho do rei do forró Tá com gachaçanela Tá com gachaçanela Depois da meia-noite a princesa Vira a canela Tá com gachaçanela Tá com gachaçanela Depois da meia-noite a princesa Quando sai de casa Parece patruzinha Quem não conhece Pensa que é riquinha Gosta de luxar Gosta o que não tem Combrateado e não paga a ninguém E quando sai de casa Parece patruzinha Quem não conhece Pensa que é riquinha Gosta de luxar Gosta o que não tem Combrateado e não paga a ninguém Mas eu que já conheço fica fácil de pegar Tacuca, chassanela E chamo ela pra dançar Tacuca, chassanela, tacuca, chassanela Depois da meia-noite a princesa vira cadela Tacuca, chassanela, tacuca, chassanela Depois da meia-noite a princesa vira cadela Tacuca, chassanela, tacuca, chassanela Depois da meia-noite a princesa vira cadela Tacuca, chassanela, tacuca, chassanela Depois da meia-noite a princesa vira cadela Tá com cachaça nela, tá com cachaça nela Depois da meia-noite a princesa vira cadela Tá com cachaça nela, tá com cachaça nela Depois da meia-noite a princesa vira cadela E quando sai de casa, parece patricinha Quem não conhece, pensa que é riquinha Gosta de luxar, cacho que não tem Comprar filhado e não pagar ninguém Quem não sai de casa, parece patricinha Quem não conhece, pensa que é riquinha Gosta de luxar, cacho que não tem Comprar filhado e não pagar ninguém Quem já conheço fica fácil de pegar Tá com cachaça nela E chamo ela pra dançar Tá com cachaça nela, tá com cachaça nela Depois da meia-noite a princesa vira cadela Tá com cachaça nela, tá com cachaça nela Depois da meia-noite a princesa vira cadela Tá com cachaça nela Depois da meia-noite a princesa vira cadela Tá com cachaça nela, tá com cachaça nela Depois da meia-noite a princesa vira cadela Paraíso Manso, minha parceira Bruna Eita, forrózão LS, é veículo, são beira com nós E o Tomócio, as quem enxerga o paredão Jor de traduções, o rei, o rei É tudo nosso e nada dele Vai, vai, vai É tudo nosso e nada dele É tudo nosso e nada dele A minha banda é suigada É a mais horrorzeira, aqui nós tem pegado e faz o povo dançar Bota dos paredões, bota a galera pra beber Todo mundo vai embora quando o dia amanhecer E a galera canta assim, eita forrozão E eu mandando amor, mandando a multidão E a galera canta assim, eita forrozão E eu mandando amor, segura É tudo nosso e nada, Arnaldo Cedê É tudo nosso e nada dele 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 Luz de cansa e dedo estourado e morado lá Passou, passou, meu parceiro E essa sensação também é que tu morre É tudo nosso e nada dele É tudo nosso e nada dele É tudo nosso e nada dele E fogando a multidão É tudo nosso e nada dele 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 Esse negócio é bom Olha que ando o som novinho Da nova sensação Esse barulhinho é um negócio bom É que vinha os cachaça Catando pra descendo Precisa nem mandar que elas acompanham Dom, dom, dom Dom, dom, dom As inocentes experientes já fazem um negócio bom Dom, 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 dom Joelha se prepara e faz um Dom, 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 dom Olha o passinho, aê, aê Dom, dom, dom Dom, dom, dom Joelha se prepara e faz um negócio bom Os cana louca Cara da cana Cara da cana Cara da cana, os cana louca Tem que ser demoral Vai na estouro Dá um negócio bom Meninas preparadas Começam a dancer Precisa nem mandar que elas Mas não sei, vai Com esse dom, dom, dom Ah, ah, não A vida experiente Nasceram com esse dom Uh, uh, dom, dom, dom A joelha se prepara Meu parceiro, a gente vai Olha que do, 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 do Vai no passinho Toma, e toma, e toma Faz um negócio bom já já vier Dom, 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 dom Coelha se prepara Bora, hook do spin Meu parceiro, sarginho É que meus cachaça Tá comendo porró É que meus cana louca Aí é estrou Tem alguém apaixonado aí Ô paixão Negócio pra fazer o cara sofrer Tá doendo, é Tá sofrendo, é Todo cachorro é pouco Valeu que até entrou Tá doendo, é Tá sofrendo, é Bem feito Bem feito E quantas vezes eu pedi Pra não me encantar Quantas vezes eu chorei Na sua frente De seu peço 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 Não sou por mais Da sua gratidão Eu mendiguei o seu amor Pui o seu brinquedo E tentando te encontrar Choro Tá chorando, é Tá sofrendo, é Doida, se repou Falei que até entrou Tá chorando, é Tá chorando, é Bem feito Bem feito Tá sofrendo, é Tô cachorro é pouco Falei que até entrou Tá sofrendo, é Tá chorando, é Bem feito Bem feito O choque Perninho Desce nem porrão A bola que tá nos paredões A bola é mais choque No momento E quantas vezes eu pedi Pra não me encantar E quantas vezes eu chorei Na sua frente De seu peço De seu peço Não sou por mais Da sua gratidão Eu mendiguei o seu amor Pui o seu brinquedo E tentando te encontrar Choro Tá sofrendo, é Tô cachorro é bom Falei que até entrou Tá doendo, é Tá sofrendo, é Bem feito Bem feito Tá doendo, é Tá sofrendo, é Tô cachorro é pouco Falei que até entrou Tá doendo, é Tá sofrendo, é Bem feito Bem feito Bem feito Tá sofrendo, é Tô cachorro é bom A bola que tá nos paredões Eita porração A bola que tá nos paredões Tô cachorro é bom Tô cachorro é bom Quando vem a boa da morada nova Lô meu parceiro tem que ser demoral Gravando não fico Vai pegar gelo babão Vai pegar gelo babão Vai pegar gelo babão Respeita autoridade Aqui quem manda é o padrão Vai pegar gelo babão Vai pega gelo babão Respeita autoridade Aqui quem manda é o padrão Vai pegar gelo babão E se apagar o torcedor, seu carro merece o melhor, vai passar de só seguir Embora, não, 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 não do seu preço, mora de Bigutim E parou, o patrãozinho chegou Vou arranjar uma mesa ali na frente pro senhor Eu sou da Zinho e esse red, vou bem à vontade Tô falando um alô aqui pra minha autoridade O patrãozinho, quem quiser pode pedir Minha função é essa, eu tô aqui pra te servir, servir Vai, vai, pega gelo, babão, vai pegar gelo, babão Respeita a autoridade, aqui quem manda é o patrão Respeita a autoridade, aqui quem manda é o patrão Pedraçaria já vai embora da Nova O devido já não lembra o parceiro é o Leonardo Os avôs da pizza, a manigra, o bom é a pizza da cidade, bora da Nova Quero de prazo sonhos do rei, meu parceiro se canto CTS Bora, filha, LCT Meu parceiro é Gia, cadê o pato velho?